Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Iago Martins e esse daqui é meu canal de React. Galera, eu vou reagir ao vídeo do canal do MetaPoop. E o vídeo que eu vou estar reagindo é YTPBR e no Yasha a linda de 4. Vou deixar o vídeo original aqui no card caso você não conhece o canal do Meta. E aproveita que você vai estar no card, velho. Vai escrevendo aí nos dois canais de React. Sou o Boulotunes e Gabriel Matias. Se você ainda não conhece os canais ainda, eu recomendo agora o canal deles. Eles são ótimos React e eu recomendo vocês assistirem. Então eu vou começar falando em relações e... Go! E aí pessoal, tudo bem? Eu não, eu sou dela. Eu não, eu sou dela. Para! Que desgraça, velho! Toma, safado! Toma, vagabundo! Acabou a vida dele. Acabou a vida, acabou, acabou. Acabou. Que saco, mano! Minha irmã! Minha irmã está meio 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 irmã! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, mundo! Esse motoqueiro estava tendo orgasmo em cima, embaixo da árvore! Rápido, irmã, tem você... Chamar a polícia! Já é tarde demais! Escute com muita atenção! Não, eu tô pinchando! De quatro! O que que eurr? De quatro! Vou levar de quatro! dudes! A garota de quatro! Foi o garoto lacrado! Lacro! CARRO! Versão brasileira écrit de vídeo! Sem-se apa. Se você tiver de quatro... Sua família estará segura e os negócios prosperarão! O quê? A F***** É está enganado Mudando de assunto vovô lembra que Vou chamar a policia Ou... Ou... Mas que desperdício O que foi esse? Um pesadelo? Não foi um pesadelo Eu tenho que sair daqui O Fábio, mano. Fábio, mano. Fábio, mano. Os furos. Eu mato esse menino. Olha só que cruzou uma porra, velho. Vai de olhar minha bunda aí, cara. Mas o que é isso? Tem que pegar nelas. Cabeça aqui, ó. Tô sentindo. Tô vendo aqui, sério, meu irmão. Tá com essa cabeça aí que fica. Calando, ó. Essa parte aqui da frente, mas... É estranho, né? É estranho. Valeu. Foi bem o cavalo. Ai, eu só... E, que para... Toma a Cumba. Não. Ai, o sacerdano. Você quer a porra do estal, cara? Não. Ah, sopa de macaco. Tome. Parece muito gostoso. Fazia que eu não era beliscada por um homem. Ué, somenta. Tome. Tome. E a paciência. Tome. E as pessoas já não o... Me dedico agora! Eu não estou mais suportando. Estão em meio que me saiu. Ah, muito legal. Que mais galera, eu espero que você tenha gostado mesmo do vídeo. Se você gostou, já sabe mano. Inscreve o canal aqui do Metro que vai estar passando a tela pra vocês. E caso você ainda não for me inscrito, mano. Inscreva agora aí no canal, mano. Pra você não perder nenhum react no YouTube Pulp, ok? Eu falo até pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.